Ô gente, há momentos em que seu filho, sua filha aí, adolescente, pensa tão diferente que você nem sabe ao certo como se comunicar, como se relacionar com ele ou com ela? Você se viu nessa situação, né? A nossa super Nana, que é coach familiar, hoje vai ensinar alguns aprendizados pra te ajudar a entender melhor esse universo aí, esse universo teen, esse universo adolescente. Tudo bem, Nana? Boa tarde. Tudo bem, Peter. Boa tarde. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por ajudar tantas mães. Me inclui, viu? Você se inclui, né? Você tem adolescente também, né, Nana? Não, eu tenho uma criança de 7 anos. Você tem uma criança, é verdade. Agora, Nana, eu tenho adolescente, você sabe disso, né? Vamos começar pela bagunça que eles fazem, Nana. Eu costumo dizer assim pros pais, Fê. Aquilo que eles mostram pro lado de fora, tá manifestando dentro deles. Então, esse turbilhão, a confusão, né? O que a gente precisa lembrar dos nossos teens? Há uma ebulição. Então, de sentimento, de pensamento, de comportamento. O que é bacana? Imagina uma montanha russa. Dá a mão, todo mundo dentro de casa e vamos subir, vamos descer, vamos subir. Essa montanha russa acontece com o adolescente. É uma fase extremamente de hormônios mesmo. Então, além das mudanças físicas, há mudanças hormonais, há mudanças emocionais. Isso não significa que eles... O que me conforta é que assim, eu fui uma adolescente bem bagunceira na minha casa, sabe? Só que hoje a minha casa é extremamente organizada e eu sou extremamente organizada. E eu acho que os pais nem podem se desesperar porque muitos falam assim, meu Deus, o que que vai ser desse menino? O que vai ser dessa menina? Como que vai ser a casa dela? Olha o quarto dela como é que tá, não é? Exatamente. O que é importante? Se você já tem um padrão, que é aquilo que a gente já falou em outros programas, né? Uma rotina, um sistema familiar, os combinados, as regrinhas e os limites, eles vão permanecer. Qual que é a diferença? Na adolescência a gente tem que ficar o quê? Relembrando. Toda hora. É um exercício, é um treino, tá? Mas se já existe no seu sistema familiar, é muito tranquilo, porque é uma fase. E o que que acontece? Lembra quando nós falamos de autonomia? A criança quando pequena, ela precisa ser cuidada. O pré-adolescente e o adolescente, na mente, no sistema límbico deles, no córtex frontal, ele quer fazer o quê? Ele quer cuidar de si. Então ele também tá testando novos formatos. Entendi. O que que a mãe precisa fazer nesse momento? Eu acho que essa dica é legal pra nós mães. Respira. E tenta não fazer tudo do nosso jeito, na nossa hora, do jeito que a gente quer. Eu sei que dói. É difícil, Nana. Mas isso que é o bacana, quando ele tá fazendo aquela forma, aquele formato da bagunça e tal, ele tá vendo um novo olhar, ele tá vendo o que que ele consegue. É que nem o comportamento, assim, as roupas, né? É muita mudança, Fer. Às vezes as meninas fazem trocas infinitas de roupa e começam a quebrar. E deixa tudo jogado em cima da cama. Eu não tenho nenhuma. Exatamente. Socorro! Todas as minhas amigas têm e eu sou a única que não tem. É desse jeito, viu? Nesse momento a gente precisa o quê? Um momento de aceitação. O adolescente, ele precisa ser aceito. E qual que é o primeiro lugar que ele precisa ser aceito? Dentro de casa. Dentro de casa. Eu fico, assim, desesperada quando alguns pais vêm e reclamam e criticam e... Mas, peraí. É o seu, filho. Ame sem condições. Ame incondicionalmente. Agora, o que a gente faz quando eles ficam trancados dentro do quarto por horas e não tem, assim, convívio familiar nenhum? Tá fora, tá em outro mundo. Então, aí que é importante também. Às vezes eles passam uma parte do tempo no espelho. Às vezes uma pinta no nariz de uma adolescente é motivo pra chorar o resto da tarde. E é motivo pra ficar no espelho, pra mandar WhatsApp pra todas as amigas, pra falar no grupo, pra tirar selfie, falar, gente, olha o que eu tenho no rosto. Imagina espinha, que é natural dessa fase. Pronto, é atestado, não vou sair mais do quarto. Entendi. É tudo muito intenso, né? Se eles percebem qualquer alteração neles, fisicamente, emocionalmente, ou mesmo mentalmente, a tendência é o quê? Se fechar. É medo, né? Então, o medo pro adolescente, ele vem maquiado de como? Às vezes rebeldia, às vezes timidez, às vezes... E nesse momento a gente precisa ficar atento ao quê? Ao olhar dessa criança, ao olhar desse adolescente. Nem ele tá entendendo. Sabe o que eu gosto de dizer? Às vezes as mães reclamam, mas ele tem um apetite, né? Come! Eu brinco assim, às vezes ele vai comer um frango inteiro, mais um xizeg. E talvez no outro dia ele vai ficar sem comer o dia todo, de jejum. Olha só, é uma montanha russa mesmo, né? É isso que você tá falando. E o que você vai fazer? Você vai brigar. Então, uma outra dica também é assim. Quando você percebe que ele tá se alimentando muito, tá comendo muito, né? Não é nem se alimentando, deixa ele comer. Não fala nada enquanto tá comendo. Porque na verdade ele tá saciando o interno dele. Entendi. Às vezes ele chega da escola e vai comer. A mãe já vem e começa a falar um monte, critica e tal. Ele não consegue nem processar o alimento e nem aquilo que ele tava sentindo. E já vem uma enxurrada de emoção. Mais uma coisa, entendi. Então, acho que isso é bem importante também. Então, deixa ele chegar, descansar, comer, aliviar, saciar o interno. E depois vocês conversam. Ô, Nana, qual que é a idade ideal, por exemplo, pra gente conversar com os nossos filhos adolescentes sobre drogas, sobre sexo, sobre bebidas? Fer, o mundo anda bem turbulento e às vezes assustador, né? A gente vê cada notícia todos os dias e o que a gente percebe? Cada vez mais cedo. Então, antes, na nossa fase, era diferente isso. Então, eu percebo que às vezes tem pré-adolescentes com 10 anos que tem que se tocar nesse assunto de bebida, de drogas. O que é importante? Você tá atento ao comportamento do seu filho, mas não no sentido de se ele tá fazendo certo ou errado. Começa a perceber os resmungos deles. Adolescente não fala resmunga, bufa, né? É verdade. Então, presta atenção nisso. Ao invés de criticar, começa a prestar atenção nos comentários, nas conversas. Se você perceber algum desse assunto, entra. Mas entra como? Se ele falar assim, ah, mas eu já sei sobre isso, não precisa falar comigo disso. Que às vezes é a resposta que eles dão, né? O que você fala? Eu sei, mas a mamãe, né? Ou a mãe, que é a pessoa que mais te ama nesse mundo, precisa cuidar de você. E diga sempre assim, ó, eu acredito em você. Eu sei que você sabe. Mas eu quero que você saiba que você tem força e coragem pra dizer não. Pra quando pessoas que estão destruindo a vida delas, vierem fazer esse convite pra destruir a sua também. Então, ao invés de gritar, de criticar, vá com amor, vá com afeto. Reforce tudo aquilo que você ensinou, mãe. Que lindo isso. Você trouxe uma tabela, né, Nona? Trouxe. De dicas de sobrevivência. Prepara o celular, que eu não vou falar todas que não dá tempo, tá? Mas é dicas de sobrevivência pros pais aí conviverem com amor, conviverem em harmonia com seus adolescentes, tá? Ó, conheça o mundo em que seu filho vive todos os dias, use frases como, conte-me mais sobre isso, né? Isso que é importante. Evita o porquê. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo, né? Pergunta sempre assim, ó, me conta sobre como foi aquela festa. Me conta como você se sentiu em tal lugar. Ah lá, faça de seu lar um lar seguro, né? Um lugar seguro. Respeito e deixe ele ser ele mesmo. É melhor o seu adolescente dentro de casa, com você nesse grupo primeiro, pra daí ele ir em busca de outros grupos. Ele precisa se sentir pertencente à sua família. Olha, não vai dar tempo de a gente comentar todos, viu, gente? A Nona não vai comentar todos. Mas, você tira a foto aí e depois, Nona, você pode colocar no seu Facebook essa tabela pra gente, né? O pessoal entra lá na página Mães em Nós, que todas essas diquinhas de sobrevivência aí com seus adolescentes vão estar lá na página da Nona, tá? Facebook Mães em Nós. Acessa lá, gente, que vocês vão ter acesso a essa lista aí de dicas pra você sobreviver aí, conviver em harmonia, né, Nona? Eu diria assim, não leve os hormônios do seu filho pro lado pessoal. Não é com você, né? É com ele, é o comportamento. E mantenha sempre o seu olhar no coração do seu filho. Fique atento. Olhe mais do que fale mais. Ouça mais do que fale mais. É o momento que ele já tá se criticando sozinho. Obrigada, Nona. Eu amo de paixão quando você vem. Também. Falar de família é tudo de bom, viu? Obrigada. Deus abençoe você. Deus abençoe seu trabalho. Sua vida também. Obrigada, amor.